Olá amigos, bom dia! Que você tenha um ótimo dia e consiga nesse dia durante os seus afazeres elevar o seu pensamento a Deus através de uma oração, conversar com Ele e compartilhar com Deus tudo aquilo que tem dentro do seu coração, seja preocupações, sejam alegrias, sejam até mesmo projetos. Compartilhe com Deus. Muitas vezes nós passamos o dia a compartilhar coisas no Facebook, WhatsApp, em redes sociais e esquecemos de elevar o nosso pensamento a Deus e ter uma intimidade com Ele. Deus, Ele quer isso, que você se conecte com Ele e tenha essa relação de proximidade com o Criador. Foi Ele que fez os céus, o mar, fez a natureza, fez essa terra linda que te acolhe. Em qualquer circunstância da sua vida, não deixe de falar com Deus. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscades de todo o vosso coração. Ele quer dizer que quando você, em pensamento, busca Ele, compartilha a sua vida com Ele, compartilha as suas necessidades, as suas alegrias, os seus momentos com Ele, estará junto de você. Essa é a nossa dica de hoje, que você não abandone a sua oração. A oração faz com que você estreite o seu relacionamento com Deus, onde Deus fará maravilhas em sua vida e você poderá ver claramente a existência de Deus nos seus caminhos e por onde quer que você venha passar. Essa é a nossa dica de hoje, que você tenha um bom dia e pratique a oração, que você se conecte com esse Deus maravilhoso, que Ele tem maravilhas para fazer na sua vida. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!